Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Feliz Protegendo os Animais. Hoje nós vamos contar para vocês a história da Francis. Quando saímos para dar uma volta, encontramos essa pequena perambulando em uma praça pública. Sem saber para onde ir, suja, com fome e desnorteada, não tínhamos outra opção, a não ser tentar ajudá-la. Fizemos por ela o que fazemos sempre. Uma alimentação adequada, um banho, tratamento veterinário e muito amor e carinho. Nossa pequena Francis logo se entregou. Não foi preciso muito esforço. Era uma cachorrinha meiga que só queria a chance de ter um novo lar. Não conseguimos entender por que alguém abandona um ser tão indefeso assim, a própria sorte. Para nossa sorte, assim que começamos a divulgá-la, um de nossos colaboradores disse Pare de divulgar, ela é minha. Foi amor à primeira vista. Assim que a viu na internet, decidiu adotá-la de cara. Também não é difícil se apaixonar por essa pequena. Graças à ajuda de todos que compartilharam, mais um final feliz. Mais uma cachorrinha tirada das ruas e agora vivendo em uma família. Obrigado por assistir os nossos vídeos até o final. Aproveite para se inscrever, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo. Aproveite para se inscrever, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos.